E aí meus amigos, Alexandre Labs aqui tendo para vocês mais um vídeo hoje sobre o novo Hunting Game Wild Hearts A gente está cobrindo todas as novidades do jogo aqui, está muito perto já do seu lançamento, tá? Wild Hearts ganhou um novo trailer durante o evento do Game Awards, esse ano foi um trailer bem curtinho apresentando dois novos Kemono, sobre eles que a gente vai falar, tá? Apesar do trailer ser curtinho, a gente já tem informações oficiais que são mais detalhadas Então eu vou trazer para vocês as informações oficiais que a gente tem desses dois Kemono Vou deixar o trailer de fundo aí também, enquanto eu vou trazendo para vocês, beleza? Lembrando aí, não deixe de participar do nosso sorteio que está rolando de Monster Hunter em comemoração à chegada de Rise para Playstation, Xbox e Game Pass Eu estou sorteando tanto o Rise, como o Sunbreak, como o Iceborne Para qualquer plataforma, o ganhador escolhe onde vai querer Não deixe de participar, o link vai estar na descrição Fica o convite para participar do nosso Discord A gente vai precisar de ajuda e de muitos caçadores aí Para se juntar nesse lançamento, tá? Do Rise E também a gente já separou uma salinha para o Wild Hearts também Para a galera poder jogar junto Então cola junto o nosso Discord e já vamos juntar essa galera Para jogar esses dois jogos que já chegam no início de 2023 juntos, tá bom? Então fico no aguardo de vocês lá no Discord Deixa eu colocar aqui para vocês de fundo o trailer O novo trailer que a gente recebeu Tá? É um trailer curtinho demais, pessoal Na minha opinião, eles inclusive estão vacilando no marketing O trailer é muito curtinho Ainda não tem resolução 4K, sabe? Parece que o console vai ser exclusivo da nova geração E eles não lançam um trailer com uma resolução melhor do que 1080p Não estou entendendo muito bem esse time de marketing aí do Wild Hearts, tá? Mas vamos lá, vou deixar o trailer aí para vocês E vou trazer alguns detalhes que a gente já tem desses novos Kemono principalmente, ok? Que foi o foco deles nesse trailer Foi a apresentação desses dois novos Kemono No caso, um deles aqui, deixa eu colocar aqui primeiro É o Amaterasu, que vocês já estão vendo aqui, tá? E o outro é esse Tempestade Dourada aqui Que é esse Tigre Tigrão Essas presas aí, tá bom? Agora sim, deixa eu colocar o trailer lá para vocês Um segundinho Tá aí E eu vou falar primeiro da... Do Amaterasu, tá? As informações oficiais que a gente tem dele aqui Basicamente são as seguintes, ó O majestoso Amaterasu Capturou a imaginação do povo de Asuma Durante séculos Essa besta alada Com sua plumagem de fogo É cativante e aterrorizante Ele extrai seu poder de energia vital Ao seu redor Em combinação com a sua fúria Aparentemente ilimitada Uma vez suficientemente irritados e energizados Todos os caçadores devem se proteger Ou correr o risco de ficar dentro do alcance de seu ataque explosivo Observe cuidadosamente a cor da sua plumagem Dessa forma você vai conseguir evitar o ataque Quanto mais vermelho Ele aparece Mais perto você está do seu aspecto mais perigoso Ao enfrentar Amaterasu Você precisará tomar cuidado Com mais do que apenas seu bico e garras afiadas Até mesmo suas pinas Podem acabar com sua caça prematuramente Seus ataques devem se concentrar em trazê-lo para a terra Batendo em suas asas Ou usando o arpão para prendê-lo Exatamente onde você deseja Ou seja Enquanto ele está voando Ele vai ser um problema grande para a gente, né A gente tem que trazer ele para o chão Ou seja, quebrando as asas Batendo nas asas Ou usando esse caracure aí do arpão Pelo que eu entendi, né Procure esta presa desafiadora Na direção do sol poente Entre as planícies gramadas E os templos desolados e arruinados do oeste É mais impressionante ao entardecer Quando as folhas de outono e a grama dos pampas Giram em torno de seus templos desolados E aí ele fala que depois de caçar A gente vai ganhar material aí Para fazer novos equipamentos e tudo mais, tá Então essas são as informações oficiais aqui do Amaterasu E o segundo foco deles Foi a tempestade dourada Que é esse tigre aí Avermelhado E basicamente as informações oficiais Que a gente tem dele São as seguintes, ó Algumas pessoas que viajam Prestam atenção no vento Elas se preocupam que o vento ivante Seja o prenúncio De uma tempestade dourada Na verdade de um tempestade dourada, né Que no caso é o Kemono Essa temível criatura foi avistada em Asuma Migrando de uma terra distante Dizem que existe um lugar misterioso No extremo norte Conhecido como Mar Dourado Onde a areia se estende até o horizonte Em todas as direções Esse é o Alar de Aragane Ou Tempestade Dourada É um local para onde os tolos Vão em busca de ouro E jamais retornam Esta fera É a personificação do vento Que carrega aí Alguns rumo à riqueza E outros rumo à morte Seus poderes vêm da fusão De diferentes elementos A uma mistura exótica De ventos tempestuosos E valiosos fragmentos De ouro puro Seus órgãos produzem Esse metal precioso Ao comprimir o ar Dentro de seu corpo A criatura que cria Ouro a partir do nada É referenciada Como um ser Que traz riqueza Aos que o avistarem Controlando o ar Ao seu redor O Tempestade Dourada Se especializa em lutar Alterando a direção De seu próprio movimento Ao soprar vento Das ventas Que cobrem todo seu corpo Assim de certa forma Ele pode voar Suas técnicas de batalha Combina um golpe Corpo a corpo Poderosos Com a força De um vindaval Ele se especializa Em assumir o controle De batalha Utilizando correntes de ar Para afetar o posicionamento E velocidade Do movimento De si mesmo E de quem ele caça Fique em alerta E prepare Para combate A curta distância Para conseguir derrotar Essa fera Caso contrário Você sofrerá Ataque do Tempestade Dourada Patadas Mordidas As garras Giros E pancadas Fique no alcance De qualquer um desses E você sofrerá As consequências Se você ver Uma tempestade dourada Entrar em seu estado Enfurecido Ele começará A gerar vento Ao redor De seu corpo E lançá-lo Prepare-se Para testemunhar Uma bela E feroz Força Da natureza Maravilhe-se Com o brilho De seu tornado De areia E ouro E sofra o terror De ser Arrebatado Por essa mesma força As tempestades douradas São muito belos Em combate Cobertos Por um vento Áureo Para muitos Uma visão Que se Que será Relembrada Mesmo após a vida Basicamente Essas são as Principais Informações Aí Tá Eles falam Use as ferramentas E os caracures Certos Para contra-atacar Os diversos ataques Do tempestade dourada Se isso não For o bastante Considere opções Mais drásticas Como um canhão Celestial Então meus amigos O trailer Foi curtinho Que nem eu Comentei com vocês O trailer Foi bem curtinho Mostrou aí O materasio E o tempestade dourada De forma Muito breve Como eu falei Ainda Um trailer Com uma resolução Básica Eles não trouxeram Ainda Algo Com uma resolução Melhor Aqui dá para a gente Ver aquela arma Que é estilo Um fuzil Arco pesado Tem um momento Que dá para ver Aqui Vocês derem uma olhada Parece Uma great sword Uma espada Mais pesada Também Tem um certo momento Também Que eu consegui Ver uma arma Que parece Um bastão Deixa eu colocar Aqui do início Aqui ó Parece um bastão Né Olha só Nesse framezinho É que eles não estão Focando muito Nas armas ainda Imagina que Quando eles Quero ser mais detalhado Mais detalhadamente As armas A gente vai poder falar Melhor delas Tudo agora Está sendo Meio que Você tem que ver Só um frame Assim E aí Sei lá Não dá para falar Muito sobre As classes Só baseado Nesses frames Mas aí dá para ver Também Esse bastão Tá vendo Nesse trailer Basicamente Mas o foco Do trailer Em si Foi a apresentação Desses dois Novos kimono Aqui a gente vê O arco também De relance Rapidinho Tá vendo É muito É tudo Muito rápido O jogo Pelo que eu Pude ver Vou até Colocar aqui Na playstation Store Por exemplo Playstation Store Wildhertz Deixa eu ver Se eu consigo Puxar ele aqui Rapidinho Para vocês Ele está Ele está Um pouquinho Abaixo Galera Do preço Padrão Que é 350 Tá Está custando 338 Na pré-venda E quem for Assinante Da EA Play Economiza 10% Aí É meio Que eles Estão Tentando Convencer A galera A poder Assinar O serviço Da EA Play Eu sei Que muitos Jogos Saem na EA Play Eles saem Antecipado A galera Da EA Play Consegue jogar Antecipado Comparado A uma pessoa Que não é Assinante Isso aí É algo Interessante E mais Mais próximo Do jogo Pelo menos Pelo menos Já ajuda Pessoal Para jogos De nova Geração Geralmente É 350 E não tem Muito Para onde Correr Mas é Isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Como é que está o hype Para Wilder Estão torcendo Para esse jogo Lembrando Que vai A gente já tem Uma playlist Aqui Fazendo cobertura De todas as novidades Se você não viu Os demais vídeos Dá um confere Na playlist Tá bom De Wilder Hertz Considere se tornar Um membro Apoiador Aqui do canal Tem um botãozinho Para se tornar membro Sou muito grato A cada um Que apoia O meu trabalho Lembrando No natal Vai rolar Um sorteio De gift card De 50 reais Para os membros Apoiadores Tá bom E Outra forma De apoiar O canal É também Utilizando Os nossos links De afiliado Que eu deixo Aí na descrição Vários produtos Para vocês Tem a planilha Também Eu deixo Com Algumas coisas Que eu vou separando Dos principais Afiliados Amazon Submarino Americanas AliExpress Dá uma olhadinha Comprando pelos meus links Ou acessando as lojas Pelos meus links E comprando qualquer outro produto Mesmo os que eu não listei Só de acessar pelo meu link E você apoia o meu trabalho Fechou Então é isso Muito obrigado a cada um Não esquece de deixar a avaliação Em um comentário Vamos falar sobre o Wild Hearts Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E Fui Ficando por aqui 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 Ficando por aqui